Então, aqui, 264 é um artigo. Você falou que são dois artigos. Exatamente, tem o 264 e o 265. Por que eu preciso de dois artigos aqui no regulamento para tratar do mesmo assunto? Isso não é doideira, não? Não. É que esses artigos têm tratamentos diferenciados. Mas essa diferenciação, aí sim, ela é específica às empresas que são conta corrente, também chamadas débito e crédito em outros estados. Então, se eu for conta corrente, olha só que detalhe interessante. Vocês perceberam que no texto aqui, ele chama a atenção que são isentas do ICMS podendo ser mantido crédito fiscal. O que é o crédito fiscal? É esse crédito quando eu compro. É aplicável ao Centro Nacional? Não, não é. Eu estou falando sobre isso para vocês ficarem já atentos a esse detalhe. O 264 são isenções com possibilidade de aproveitamento de crédito. Por quê? Porque pela regra geral, quando o produto é isento, eu não posso aproveitar crédito. Essa é uma regra constitucional. Está lá no artigo 155, no parágrafo segundo lá da nossa Constituição. Está certo? Mas o outro artigo, que é o 265, que é co-irmão desse cara aqui, olha aqui, ele vem só a informação, são isentas do ICMS. Essa aqui é a regra geral. Então, se você for conta corrente, a sua empresa, e o produto for isento e cair aqui, esqueça a manutenção de crédito. Só abrir um pouco esse parênteses para vocês saberem que existem dois artigos, e você vai buscar nos dois, quando você for procurar se o produto é ou não isento, aqui no Estado da Bahia. Legal? O efeito de ser um ou ser outro para o centro internacional é nulo, mas para o cara que é conta corrente, ele tem um efeito importante, porque eu posso poder aproveitar crédito quando o produto é isento.